Um caso gravíssimo do Vale do Jequitinhonha, uma cidade que está na nossa área de cobertura, não é norte de Minas, mas está na nossa área de cobertura, então o nosso sinal chega até lá, o pessoal está nos acompanhando lá em Itinga, é por isso que eu vou trazer esse caso. Aqui você tem na tela uma imagem bem escura, mas é o momento, daqui a pouco você vai enxergar melhor, olha lá, é o momento da prisão de um homem, a polícia chega, ele estava dormindo tranquilamente, a polícia chega com uma lamparina, que certamente esse homem tinha deixado acesa ali, mas chega para prendê-lo, olha lá, a polícia chega clareando com a lamparina, até prender o homem que é detido assim, sem camisa mesmo, e vai ser colocado na viatura descaracterizada. Esse homem tem 47 anos e é acusado de abusar sexualmente de 3 filhas, são 11 filhos no total, está aí o cidadão, são 11 filhos no total, a polícia acredita que ele possa ter abusado de mais filhos, dentre esses 11, mas por enquanto 3 estão comprovados, 3 filhos. Uma tem 13 anos hoje, outra 17 e a mais velha tem 25. E essa, inclusive, pelo que a polícia relata, já engravidou do próprio pai. Hoje o filho tem 5 anos de idade. E algo que me assusta muito é que lá atrás, quando esse caso começou a ser investigado, porque o Conselho Tutelar denunciou, pelo que foi relatado pela polícia, essa mãe passava pano para o marido, para o pai das filhas. A mãe, a companheira desse homem, sabia de tudo, mas induzia as filhas a mentirem para a polícia, em todos os depoimentos. Só que aí agora, no começo do ano, ela se cansou e decidiu abrir o jogo. E ela quis abrir o jogo para a polícia e contar toda a verdade, depois que o homem passou a sugerir que o casal tivesse um relacionamento a 3. Ele, ela e a filha mais velha. Que, repito, pelo que a polícia investigou, já engravidou e já tem um filho do próprio pai. Olha a situação. Quando esse homem foi detido, naquelas imagens que nós mostramos ali, ele já estava escondido, se preparando para fugir, porque ele sabia que o cerco estava fechando e a polícia ia chegar até ele. Um lixo de ser humano. Um verme, que agora está atrás das grades, vai acertar as contas dele com a justiça. Mas eu quero ver a hora que ele for acertar as contas lá em cima. Porque esse homem acabou com a própria família, destruiu a vida das próprias filhas e colocou no mundo uma criança vítima de algo tão grave, tão brutal, que é um estupro. Caso gravíssimo agora, aqui no Cidade Alerta. Põe no Cidade. O criminoso foi pego enquanto dormia, em um local que seria um esconderijo. Para tentar fugir, ele chegou a cavar um buraco em uma região de mata, mas não adiantou. A tranquilidade dele no momento da prisão não condiz com os crimes pelos quais ele é acusado. Pode colocar na VPI. Esse homem tem 47 anos. Ele é investigado por abusos sexuais contra as próprias filhas. Um homem que supostamente praticou abusos sexuais contra os seus 11 filhos menores de idade. Os crimes teriam acontecido na casa da família, que mora na comunidade de Cabeceira de Teixeirinha, em Tinga, no Vale do Jequitinhonha. A polícia chegou até o suspeito após receber denúncias graves do Conselho Tutelar da Cidade, no início de janeiro deste ano. Vizinhos notificaram o órgão que foi até a residência desse casal e entrevistou a mãe das crianças e as crianças. E essas negaram o abuso. Os conselheiros não acreditaram nessa história, nessa negativa e acionou a Polícia Civil. E com o auxílio dos conselheiros, os investigadores decidiram voltar a ouvir essas crianças. Logo, descobriram que o homem teria estuprado três filhas. As vítimas têm 13, 17 e 25 anos. O mais chocante é que ainda, segundo a Polícia Civil, a mulher mais velha hoje tem um filho do próprio pai. Detalhe que essa jovem de 25 anos começou a sofrer os abusos quando ela tinha apenas 17 anos. E desses abusos foi gerada uma criança, que hoje tem 5 anos de idade. Ou seja, o pai, ele é pai e avô dessa criança de 5 anos de idade. No início das investigações, a esposa do suspeito chegou a ser apontada como conivente com a situação. Isso porque a mulher de 45 anos teria negado os abusos por parte do marido e ainda teria induzido os filhos a mentir durante as oitivas. Mas ela decidiu voltar atrás. De acordo com a Polícia Civil, ao ser ouvida mais uma vez, a mulher confirmou os abusos e ainda afirmou que o companheiro teria proposto um relacionamento dos dois com a filha mais velha. A prisão preventiva do homem foi decretada. Ele já está na cadeia. No inquérito, a Polícia Civil ainda deve citar alguns outros indícios agravantes, como o fato de o suspeito ter obrigado a filha a tomar medicamentos abortivos durante a gravidez. Com isso, representamos pela prisão preventiva do indivíduo que foi deferido pelo juízo de Araçuaí. Após sair esse mandado de prisão, em sigilo, começamos a fazer diligências para prender esse autor. Mas esse absurdo quadro de violência sexual chegou ao fim com a prisão do autor. Este indivíduo agora segue a disposição da justiça. A disposição da justiça, eu não preciso nem dizer aqui o que acontece com um lixo desses aí quando dá entrada no sistema prisional. Então, eu não sou a favor da chamada pena de morte por vários motivos, mas eu sou a favor de uma prisão perpétua. O Marcelo Rezende, ele costumava dizer assim, no país que eu inventei, que claro não existe porque fui eu que inventei, no país que eu inventei, era cadeia para o resto da vida para esse homem aí. E aí lá dentro ele se virava com os obstáculos que ele fosse encontrar, com o julgamento que os criminosos fazem lá dentro. Nós não temos nada com isso. Porque aqui do lado de fora, aí sim, todos nós temos que nos preocupar, não só a família dele, mas como outras pessoas também. Porque aí ele vai oferecer risco para todo mundo. Lá dentro, não é da nossa conta. O que acontece lá, ele se vira lá dentro. E aí eu vou esperar para saber o que a justiça vai entender sobre esse cidadão. Como diria o Marcelo, no país que eu inventei, era prisão perpétua sem direito a benefício nenhum. Mas no nosso país, infelizmente, a gente vê em várias situações, situações recorrentes, abusador, estuprador desse jeito, sendo colocado na rua por causa de saídinha, por causa de progressão de regime. Infelizmente a lei aqui funciona desse jeito. Mas espero que no caso desse homem a punição seja severa. E do lado de fora, a gente tenha o que? Que rezar, pedir a Deus, para que agora, essas pessoas, essas jovens, essas adolescentes também, que ele tem filhas adolescentes, que elas possam ter um pouco de paz. Que eu tenho certeza que elas estão aliviadas com a prisão desse cidadão aqui. E em relação à esposa dele, sabe-se lá o que passava dentro de casa, sabe-se lá as ameaças que essa mulher também não recebia, os abusos que ela também pode ter sofrido durante todos esses anos, para querer se calar e induzir as filhas a ficarem quietas também. Que ela seja investigada também. Seja investigada porque tentou atrapalhar, pelo menos no primeiro momento, o curso das investigações. Mas se for comprovado lá na frente que ela era tão vítima quanto as filhas, aí também a gente tem que pedir a Deus, né? Para que dê discernimento e dê força para ela. Porque não vai ser fácil para essa família inteira seguir em frente com todos os traumas que esse monstro deixou. É cadeia e eu vou acompanhar de perto esse caso, porque se daqui a algum tempo, esse homem for colocado na rua, sem mais nem menos, vai ser motivo de muita revolta e pode ter certeza que eu vou fazer o inferno aqui nesse programa até que ele volte para trás das grandes. Tá certo?